Fala rapaziada, que curta pescaria do Joseno, beleza? Chamando a linha Rostnaldo Peixe Grande, colo em nós que o pirão é garantido Cacá Natal na área Vamos embora para mais um vídeo top Bora, bora rapaziada, racha para o lado Vamos embora Pescaria noturna hoje rapaziada Fiz sozinha aqui em Nina Pescaria no porto Meio que querendo chover Olha, liguei a luz aqui Maré está vazando Fica aqui no porto da nossa tarrafiada E o que for saindo eu vou mostrando, viu rapaziada? Acompanha aí, já deixa aquele joinha Se inscreve aqui no canal, compartilha com a galera e vamos embora Vamos embora meu povo Tá na tarrafiada, primeiro peixinho que saiu eu vou mostrar a vocês Valeu E aí E aí Fala rapaziada Bora pescar Gosto da tarrafada Vamos começar agora, já rio, rio Olha Carapébinha Saiu também Sardinha Olha Estamos aqui no porto, viu rapaziada? Vamos jogar a tarrafa agora Da primeira tarrafiada Vê o que é que sai, né? Tem muito cisco Maré está vazando Muito cisco descendo Quinta folha Quer dizer, né? Quinta folha Vamos ver o que é que sai Uma vez que eu pesquei aqui Saiu uns peixinhos bons Mas tem muita correnteza e a marana está grossa ainda, está muito alta Puxei a jangada aqui mais para fora Vamos ver o que é que sai Acompanha aí Deixa aquele joinha, rapaziada Beleza? Esquece não Deixa o joinha aí para a gente Embora Primeiro tarrafiado Acompanha aí Deixa o maricisco descendo Dá rapa aqui de argola Pegar uma tainha grande Ela não sai não Olha Embora Na íntegra Vai dar ruim Esse peixinho bem lindo, hein? Olha Tá, mãe Deixa eu saltar, né? Deixa eu saltar Vamos lá. Olha, rapaziada, o tamanho de peixe. Olha, soltado. Fabinho. Saiu três pequenininhos assim, soltei. Acompanha aí, rapaziada. Vou dar um pause aqui. Já já eu volto. Olha aí, rapaziada. Vou mostrar aqui o que eu peguei na rede. Muita folha, rapaziada. Muita folha. Olha aí. Arruma de folha. Meu amigo, folha demais. Muita folha passando. Olha lá. Muita folha. Para o outro lado, arruma. Isso tudo é folha passando, rapaziada. Aí, babou a pescaria. Faz uns peixinhos miudinhos. Olha. Mostrar aqui. Pescaria foi essa. Botei uma sardinha viva aqui, né? Nem espera. Mas com essa correnteza não sai nada. Isso aí, rapaziada. Acho que a pescaria é só essa. Vou limpar ali. Ver se ainda dá para tarrafiar. Mas já está quase seco. Já vou botar nenhum lugar ali. Dá umas duas tarrafiadas. Para ver se ainda pega mais um. Uns caíco. Quase na hora de ir embora. Isso aí. Vamos agir. Meu porra, rapaziada. Canto do mar. Isso aí, rapaziada. Encerrando a pescaria de hoje. Aqui, ó. Alivrei o frito. Dois tirizinhos. Vou comer agora cozinhado. Sardinha. Ginga. Carapicu. Carapéba. Deu pouquinho, rapaziada. Tinha muito... Muito mato. Como vocês viram. Muita folha. Talvez dê bom na mara enchente. Mas já está tarde. Vamos embora. Por hoje deu. Valeu, rapaziada. Semana na linha Rocha Nau. Feixe é grande. Cole em nós que o pirão é garantido. É caro natal na área. Até a próxima. Mas Deus quiser. Valeu. Tchau. 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 Tchau.